Olá, mais uma vez eu Samuel Weck e quero cumprimentar você, este é o canal Carros e Marcas TV e neste dia 1º de maio nós estamos homenageando Ayrton Senna, 30 anos sem o piloto e a série ela tem ainda 2 episódios, se não assistiu o primeiro, assista, é o primeiro presente que ele deu especial a este amigo que concedeu essa entrevista exclusiva para o Carros e Marcas TV, mas antes de nós iniciarmos este segundo episódio, peço para você, curta o nosso canal, compartilhe, comente para que possamos então alcançar mais pessoas que também gostam do setor automotivo E o segundo objeto em destaque, na verdade foi um presente da família de Ayrton Senna para este grande amigo do piloto, porque infelizmente o piloto já havia sofrido o acidente fatal que tirou a sua vida, acompanhe então essa matéria E aqui nós temos uma réplica, essa é perfeita de um carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna, e a história dessa réplica, Tony? Essa réplica, Samuel, nos Estados Unidos tem esse maquetista, o nome dele é Andy Matthews, ele é um dos maiores maquetistas do mundo, inclusive faz maquetes para a NASA Na época o Ayrton encomendou para ele a maquete desse carro que ele foi campeão mundial, ok? Então o Andy Matthews desenvolveu, desenvolveu, fez, produziu essa réplica, inclusive a tinta dela foi mandada pelo Ayrton da McLaren para o Andy, o Andy mora na Califórnia, ok? E quando esse carro ficou pronto, infelizmente ficou pronto após o acidente do Ayrton, muito bem Quando ele me trouxe, já tinha tido o acidente e tudo, eu inclusive liguei para o seu Milton, para o pai do Ayrton E expliquei para ele que tinha chego essa réplica que o Ayrton havia encomendado E o seu Milton gentilmente falou, Tony, faz o seguinte, pode ficar com essa réplica para você E aí foi então o nosso segundo episódio desta série homenageando Ayrton Senna Peço para você, compartilhe, comente, dê um like para que possamos alcançar mais e mais fãs do piloto brasileiro Ayrton Senna E aguardo você para o último episódio desta série que vamos mostrar um objeto que realmente você olhou Senna vem à sua mente porque é um objeto que simboliza o nosso piloto brasileiro